E aí, Farinácios! Bem-vindos a mais um Farias do Mesmo Saco. E hoje a gente quer falar de mais uma série do Disney+. Tem uma série aí que tá arregaçando, a galera tá adorando, o negócio tá bombando, que é a do Mandalorian. É uma série que ela veio pela compra, né, quando a Disney adquiriu toda a parte do Star Wars. Então, todo o Lucasfilmes e toda a parte que representava o Star Wars. E eles criaram a própria série depois disso, que foi a série chamada de Mandalorian. O Mandalorian, a primeira temporada, foi excelente. E agora a gente tem algumas notícias aí pra falar da galera que não tá parando na primeira temporada, né, Luvas Cleverson? É, isso mesmo. Eu acho que pra alegria de todos nós, que gostamos bastante do Mandalorian, a gente teve a sorte de que eles já tinham terminado de gravar quando a gente começou a entrar nessa parada da quarentena. E todos os estúdios, todos os lançamentos que iam ter, que foram postecipados, as gravações de vários filmes que a gente já falou aqui, né, que estavam no meio das gravações como o Batman e vários outros que a gente tá esperando. E aí, por sorte, não afetou o Mandalorian. Então, assim, tá confirmada a estreia da série, a segunda temporada, em outubro. Só que eles não têm ainda uma data específica. O que a gente vai fazer é, a gente vai acompanhando, porque falta muito pouco tempo, né, cara? No final do ano, a gente já tá no meio de junho, indo pra segunda parte de junho. Daqui a pouco, julho, agosto, e aí rapidinho chega já o outubro com a série, com a segunda temporada. A gente vai colocar o teaser também no canal, que acho que vale muito a pena de ver, porque deixou todo mundo muito curioso. E é como você falou, tipo, tá arregaçando. Eles chamaram diretores diferentes pra dirigir os episódios. Até o final, quem dirigiu foi o Aika Waititi, que a gente gosta, né, que fez já o While We Doing The Shadows, que a gente já comentou aqui. Então, assim, é legal de ver que eles têm uma ideia que agradou a todos os tipos de fãs. Os antigos, os novos, ou os Star Wars, né, os filmes, eles geram bastante, geralmente, controvérsias, porque ou você gosta, ou você odeia, né, e esse parece ser o que eles realmente acertaram. Tipo, todo mundo gostou, né, sem exceção. Eu não ouvi praticamente, assim, de amigos meus, ou alguém falando mal. A crítica gosta, todo mundo gosta, eu sei que você gostou, eu também gostei. É, eu acho legal falar isso, porque Star Wars é uma coisa meio controversa, né. O pessoal que gosta do Star Wars antigo, né, então o episódio 6, 7, 8, não, 7, 8 e 9. O pessoal gosta do episódio 7, 8 e 9, eles não gostam do começo, até me perco nos números do Star Wars já. Eu era muito fã do Star Wars, eu ainda gosto muito do Star Wars, eu assisto de vez em quando, não lembro todos os nomes que nem eu lembrava quando era mais novo e tal, mas o que é legal do Mandalorian é que não tem aquela coisa contraversa, né, de você falar, pô, mas o Mandalorian não ficou... ele é completamente o negócio dele, é o mundo dele, é o que tá passando ali, todo mundo gostou, ninguém... ele traz aquele negócio que você espera de Star Wars, que é toda a nostalgia, mas ele traz algo novo, toda a tecnologia que os caras estão empreendendo, que é uma coisa legal, né, que Star Wars tem sempre a tecnologia por trás, então eu achei isso bem legal. Então é isso, assim, estou muito animado, eu sei que você também tá, e vamos, a gente vai dando mais notícias, porque é só o começo, eles acabaram de lançar o teaser, significa que vai ter muito mais coisas que eles vão lançando de informação com o passar do tempo, pra deixar a gente mais empolgado, né. É isso aí. Então, galera, eu acho que é isso, é... que nem a gente falou, né, assista o Mandalorian, se você tá esperando o Disney+, que até agora tá confirmado pra novembro no Brasil, talvez essa data mude e a gente vai tá informando vocês, mas quando sair novembro já vai ter a primeira e a segunda temporada, então vai ser legal, você pode fazer o seu bandwatching aí, assistir a primeira e a segunda temporada de uma vez só. Valeu por seguir o canal, siga a gente nas mídias sociais, a gente tá no Facebook, no Twitter, a gente tá em podcast, procura a gente no Facebook, eu falei, no YouTube, procura a gente, segue a gente, dá o like, compartilha e ajude o canal a crescer. Valeu, galera! Tchau, tchau! Tchau, tchau!